Vai começar a putaria Caralho, menor de S Cada lançamento é um tapa na cara Aprenda a respeitar o homem DJ GF7 Eu sou O bravo de novo, porra O bravo de novo, porra Essa é a hora e o momento Tu pede, ele vota Bota, 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 bota O bravo de novo, porra Bota, 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 bota Bota, 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 bota A partir de agora, o sossego acabou Caralho, menor de S Cada lançamento é um tapa na cara Aprenda a respeitar o homem DJ GF7 Eu sou O bravo de novo, porra O bravo de novo, porra O bravo de novo, porra Porra, porra Porra, porra Porra, porra O bravo de novo, porra